Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Cristina, aqui do time de recrutamento e seleção da XP e eu tô aqui para explicar um pouquinho sobre o programa Vem Transformar, a área de assessoria de investimentos, o processo seletivo e o perfil comercial que estamos buscando. O programa Vem Transformar é um programa para mulheres que se autodeclaram pretas ou pardas para atuarem na área de assessoria de investimentos da XP. Caso você queira construir sua carreira numa vertente comercial e transformar o mercado financeiro com a gente, essa é a sua oportunidade. Esse programa reforça o nosso compromisso com a diversidade e o nosso propósito de melhorar a vida das pessoas. Acreditamos que visões diferentes agregam nos nossos resultados e valores. E aí, quer transformar o mercado comigo e com outras mulheres que já estão aqui dentro? Sobre o processo do programa Vem Transformar, é construído em três etapas. A primeira etapa são as suas inscrições e elas já estão abertas. Junto com as inscrições, é pedido para você realizar uns testes de cultura para entender o quanto a XP e você tem a ver com essa oportunidade. A segunda etapa é um vídeo, mas fica tranquila, a ideia aqui é só que a gente te conheça um pouco melhor. A terceira etapa é a entrevista com os líderes. Nesse momento, a ideia é que você conheça um pouco mais sobre assessoria de investimentos e como que é a dinâmica do time. Caso você não tenha experiência no mercado financeiro ou em assessoria de investimentos, não se preocupa. A ideia da XP é procurar mulheres que tenham interesse na área comercial, uma boa comunicação e muita vontade de aprender. A gente também vai passar por uma trilha de informação e te desenvolver e capacitar dentro dessa área comercial. Ficou com alguma dúvida? Nos contacte pelas redes sociais da XP que vamos responder todo mundo! Apesar deket nuevas